Olha, agora a gente vai falar de um assunto super bacana, uma terapia alternativa que eu não conhecia, lia a respeito e achei interessantíssima. Ela pode trazer muitos benefícios para a saúde ou mesmo nos ajudar aí em alguns momentos de ansiedade, de desequilíbrio e a gente vai entender direitinho. A gente vai falar agora da mocha terapia e claro, o querido acupunturista Alexandre Guiameiro. Seja bem-vindo. Tudo bom? Prazer sempre recebê-lo. Prazer, né, meu? Hoje a nossa modelo é a Diana. Como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda. Ela que vai passar pela sessão aí do mocha, né? É assim chamado? Mocha Bustão. Mocha Bustão. É, uma terapia através da mocha Bustão. O que seria então a mocha Bustão? Pra gente entender. Bom, a aplicação da técnica através de uma erva chamada artemícia. Tá, a gente tem uma mesa tão legal aqui. Olha, tô encantada pelas coisas que você trouxe hoje. Vamos mostrar. Tá. A base da mocha Bustão é essa erva, que é a artemícia. É, através de, depois dela ser colhida e seca, ela sofre um processo de maceração, né? E dependendo do tipo da erva, ela se torna uma erva mais fina, né? Como essa, né? Tá. Ou uma erva mais grossa, né? Ai, que legal. Dependendo do tipo da erva, você faz um ou outro tipo de aplicação. Aí você, a escolha do terapeuta. E os benefícios. Por que que a gente pode procurar uma mocha terapia? Bom, a mocha terapia, em primeiro lugar, é preventiva. Deveria ser usada como prevenção de saúde mesmo. Olha que legal. Então, ela tem, assim, um direcionamento positivo em termos de tonificação, né? É um yang puro, então é altamente tonificante. Promove o ti, né? Aquece o ti e o sangue. Então, ela tira estagnações ao longo dos meridianos. Ou seja, se a pessoa sofrer uma invasão de vento, frio ou de umidade, essa mocha, ela vai, a aplicação da mocha, ela vai expelir isso dos canais colaterais, dos canais de energia. O que vai trazer dor, né? Se o vento se apropriar de um canal de energia, ele vai trazer dor numa região, por exemplo, lombar. Então, a atividade da mocha, não só ela aquece, mas a artemise em combustão, ela promove um fluxo energético muito grande que alguns chamam até de laser vegetal. Então, isso penetra no ponto, no canal, eliminando essas estagnações, eliminando o frio, né? Fazendo o ti circular, trazendo vida, melhorando a circulação sanguínea e a parte linfática também. E em que pontos do corpo a gente pode aplicar a mocha? Vamos chegar mais a menos, vamos começar, então. Então, hoje você pensou em que região? Porque eu acho que como a acupuntura, a gente pode fazer isso, então, no corpo todo. Então, a gente vai pensar em um quadro de tratamento através dos pontos de acupuntura, né? Tá bom. Então, por exemplo, podemos aplicar ela em pontos específicos e unitários ou combinação de pontos. Então, depende do quadro da pessoa, o técnico, o acupunturista vai escolher, vai fazer o diagnóstico energético e vai escolher em que região vai tratar, né? Dependendo da situação. Agora, existem casos onde você pode tonificar a essência, a energia da pessoa através de um tipo de mocha, né? Que é a mocha abdominal coreana que eu gosto muito, né? E nesse caso ela faz o quê? É, nesse caso a gente pode usar pontos no abdômen, né? Que é o VC, o vaso de concepção. Então, pontos importantíssimos para nutrir a energia do corpo da pessoa, né? Se a gente pode até... Pode ser feito junto com algum outro tratamento, quem está fazendo tratamento de saúde? Sim, deve ser feito até. Pós-operatório, a mocha é muito eficácia. Pessoas que estão passando por um tratamento de quimioterapia, por exemplo, que a imunidade baixa muito, a mocha vai dar a ela esse suporte de aumentar, né? Esse fator de imunológico, né? Para a pessoa ter mais resistência. Por isso que ela é tão eficácia na tonificação da essência, da energia geral do corpo. Muito legal. Vamos mostrar, então, o primeiro passo. Eu poderia exemplificar, por exemplo, a mocha coreana abdominal, né? Que eu indico muito, inclusive, em casos crônicos, né? Até em fadiga crônica, por exemplo. São casos bem graves, até casos reumatológicos, ou casos onde a energia do paciente é muito baixa. E muitas vezes até é difícil de aplicar acupuntura em pacientes sem energia. Então, a mocha seria indicada antes até da acupuntura. E, assim, para depressão, para angústia, medo, tudo isso? Exatamente. Pode ser aplicado. Muito bom. Então, a gente tem a nossa mesa aqui, ele vai montar, pelo que eu entendi. É mais ou menos isso? Porque a gente tem algumas ferramentas que você vai usar para aplicar, né? Por exemplo, a mocha abdominal é feita através de uma base de madeira, com esse anel de soja prensado. Olha que interessante. Isso é uma técnica coreana, né? E você vai colocar a erva onde? Aí, o profissional faz cones como esse, né? Ai, que legal. Cones de mocha com esse tipo de mocha. Olha que interessante. Tá. Tá? É uma mocha que é preparada. Aqui só tem, então, a erva artemícia. A artemícia. Isso. Perfeito. A artemícia seca, né? Então, por exemplo, a gente vai aplicar. Vamos colocar ali num ponto. Não tentem fazer isso em casa. Isso. Só levanta um pouquinho. Porque não vai dar certo. Na verdade, a gente está falando de uma técnica muito legal, muito interessante, mas que... Então, por exemplo, vamos colocar num ponto que é importantíssimo, por exemplo. Que é em cima do umbigo, VC8. Não é permitido colocar agulha nesse ponto, por exemplo, né? Ah, não? Não. Esse ponto é muito sensível. Não tem como você aplicar, agulhar esse ponto. Mas a mocha, totalmente seguro você fazer mocha bustão nesse ponto. Tá. Então, isso vai tonificar totalmente a essência. Tá aquecido? Não, não tá aquecido. Agora, teria que acender. Porque esse cone é muito grande e vai fazer muita fumaça aqui. É. E até começar a acender, depois a gente pode apagar, se você quiser. Pode ser, diretora, pra gente mostrar como funciona e depois a gente apaga, então, pra não ficar muita fumaça. Porque tem algumas coisas que a gente acaba fazendo aqui no estúdio e que a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Por isso que eu falei, nem tente fazer isso em casa. Agora, quanto tempo ela tem que permanecer, então, com o mocha? Então, essa aplicação é quando terminar a erva, quando a erva terminar de queimar. Entendi. Agora, a quantidade, após acabar, por exemplo, essa aplicação desse cone, eu vou repetir isso. Depende da situação que a pessoa tem, do quadro que ela tem. Quantas vezes eu vou repetir isso e em que pontos. Existem clínicas na Coreia que só fazem tratamento através desses cones de mocha. Pra doenças graves e crônicas. Inclusive, problemas de câncer. Nossa, muito interessante. Eu nunca tinha ouvido falar essa. Me surpreendeu bastante. Essa é abdominal coreana. Você citou no início que pode ser, então, um tratamento preventivo, né? É, exato. Agora, quando vem como, de fato, não como, enfim, não como prevenção, mas como tratamento, nada de tratamento preventivo, como tratamento, num pós-problema de saúde, ou mesmo nesses estágios que a gente já comentou da depressão, que hoje a gente sabe, chamei só um pouquinho mais pra cá, que a gente sabe que hoje tem sido muito sério, que as pessoas estão muito dependentes de remédios, pra dormir, pra uma série de coisas. Você acha que o resultado também é muito satisfatório quando o tratamento, não só como prevenção? Sim, quando a pessoa começa a fazer. Eu uso muito isso em conjunto até da acupuntura, né? Você sabe que eu faço a microacupuntura nas mãos. Eles usam esses pontos abdominais pra melhorar a energia geral, o quadro geral da pessoa. A pessoa passa a ter um sono melhor, passa a ser uma pessoa mais alegre. E energia pra que eu possa trabalhar através da acupuntura. Certo. E tem contraindicação? Não, a contraindicação seria o bom senso do técnico, realmente. A contraindicação, em casos de calor em excesso, né? Ela tá sentindo o que agora? Agora tá começando, né? Ela sente um aquecimento? Ela começa a sentir o aquecimento no ponto. À medida que ela vai queimando, vai se tornando mais forte, né? E eu vou aumentando o grau, né? De elevação aqui através desses anéis. Eu posso aumentar isso daqui. E aí eu vou conduzindo o tratamento através disso. Tá. Então, no caso da contraindicação, é exatamente a quantidade dependendo do paciente. No caso de febre alta, por exemplo. Casos quando a pessoa tem uma alergia muito crônica. É o bom senso, realmente. É o bom senso. Crianças podem fazer? Crianças. Dores do crescimento, por exemplo. É? É muito eficaz pra criança. Olha que legal, que bom, né? E as mochas de mão, né? As mochas botão de mão. Que são aquelas mochas que elas têm. Então, essa daqui é um exemplo de mocha. Eu posso tirar essa daqui? Pode. Acho que a gente ilustrou bem. Né? Não vai ficar uma fumaça. Porque você não vai ficar muita fumaça aqui. Mas não dói, né? Não, não dói porque você vai conduzir o tratamento do jeito que você diminui. Tá, vou pedir só que você puder, Ale, ficar desse ladinho. Só pro Ricardinho conseguir mostrar. Então, agora a gente vai mostrar outro exemplo da mocha, da aplicação. Então, essa é a mocha botão que é feita, pode fazer em pontos do corpo, mas pode ser feito nas mãos também, né? Tá. Eu só esqueci de trazer a pinça pra conduzir. Dá pra ser feita na minha mão? Dá. Ah, é? Então, por exemplo. Vamos colocar no ponto do umbigo. Do umbigo. Né? O que seria esse ponto? Esse vai ativar a energia da essência mesmo. Vai nutrir o organismo, né? Dá pra me deixar mais forte, com mais energia. Seria ideal pra fazer prevenção de saúde, esse ponto, por exemplo. Né? Então, eu acho muito interessante nas mãos porque o terapeuta, ele pode ensinar o paciente dele a conduzir esse tratamento em casa, complementando o que ele já vem fazendo no consultório. Olha só. É totalmente seguro e não tem contraindicações. Ele com a pinça, ele vai conduzir. Por exemplo, tá esquentando muito, ele vai tirar. Tá esquentando muito, ele vai conduzir isso. Tirando e colocando. E o que que tem aqui? Isso é artemícia também. Essa também é artemícia. Né? Essa base, uma base protetora, onde você vai com a pinça conduzir o tratamento, tirando e colocando, à medida que tá esquentando demais. O paciente sente alguma coisa depois da sessão? Sente. Sente a energia fluir, sente bem-estar. A gente tem que pensar o seguinte, você tá falando o que vai sentir também aqui. A artemícia é uma erva que chega a 70 graus. Algumas até 74 graus, dependendo da qualidade. Então, o efeito de calor e efeito desse laser vegetal, ele entra no meridiano e tonifica essa região e causa uma ação no ponto também, na função desse ponto. É, agora começou a esquentar. Acho que agora pode tirar. Pode tirar. Ó. E aí, mas quando acontece isso, pode tirar e colocando. Então, com uma pinça, você vai conduzir, você mesmo poderia conduzir esse tratamento. Com a indicação do terapeuta, você viu aqui, ó, já causou uma reação. Causou. Né? Ai, que legal. Promove a energia, né? O fluxo energético. Então, elimina a estagnação no meridiano. E tem aí um ideal de sessões, de tempo de tratamento ou não? Isso vai variar mesmo de paciente para paciente? Varia, mas por exemplo, o cone coreano, por exemplo, eu acho assim indicado que a pessoa pelo menos faça uma sessão dessa por ano. O terapeuta vai dizer, olha, você vai fazer tantas sessões dessa aplicação de cone, né? Então, pelo menos uma vez por ano, ela tem que fazer esse tratamento. Isso vai deixar a energia dela bem, por ano todo. Certo. Porque é muito efetiva, muito positiva esse tipo de aplicação. Grávidas podem fazer? Grávidas podem fazer em algumas situações. Existem pontos proibidos, né? Em algumas situações. Nesses casos, para mulheres que estão grávidas, eu acho que a mocha botão é a mais indicada que não existe contraindicação. Tá. É muito eficaz, né? E o que é esse aqui? Então, esse é um tipo de mocha também, né? É uma mocha palito, tem uma base, eu posso usar em pontos do abdômen. Posso usar em pontos da lombar, né? Então, na verdade, você vai acender. É uma mocha prensada. São palitos de mocha prensado. Interessante também. Tem alguma aplicação que seja na região da face? Então, tem uma aplicação. Na face tem que conduzir com muito cuidado. Esse tipo de erva, por exemplo, que tem nessa mocha, é uma mocha muito fina. É muito usado pela estética. Fazendo pontos na face. É. É. Pra diminuir as rugas, né? Linhas de expressão com isso. Sério? É, sério. É, esse tratamento a gente ainda não traz aqui não. Vamos atrás dele. Esse dá pra fazer com... Olha. Ah, lógico. Com cuidado, né? Com conhecimento. As pessoas não devem fazer sozinhas, principalmente no rosto. Tem que ter muito cuidado. E a gente consegue diminuir a ansiedade e até promover emagrecimento? Também. Com a mocha? Também. É aquele caso. O diagnóstico tem que ser feito antes, por isso tem que conduzir bem o tratamento. Mas é possível sim, porque ativa a parte linfática, como eu te disse. Faz os fluidos circularem, faz o sangue circular. Então, é importante. A saúde volta à atividade. Muito legal. Agora, por que você trouxe sal grosso, gengibre, alho e tal? A mocha pode ser somada a outras coisas, né? Por exemplo, o alho tem funções anti-inflamatórias. Tá. Então, eu posso fazer um cone de mocha, pequeno, né? Por exemplo, com essa mocha mais fina, por exemplo. Vou mostrar, então. Tá. Se quiser colocar na minha mão pra apoiar, pros meninos mostrarem. Por exemplo, né? Com o alho, né? Vou fazer uns furinhos nessa face do alho, né? Vou fazer pequenos cones de mocha, né? Aí você faz a queima da artemícia em cima disso. Então, você vai juntar duas funções terapêuticas. O da mocha, mais a função do alho. Que legal. Que é anti-inflamatório. Então, você vai usar num ponto específico, por exemplo. Então, se quem tiver... Caso de reumatismo, por exemplo. Isso, ou o reumatismo, ou o machucado, quem sofreu um incidente, está com uma fratura. É um edema, pode? Pode, ajuda em edema também. E ajuda em fraturas, né? Fazendo com que o quadro da... Daquela condição seja mais rápido, né? Da nossa integração ali da fratura, né? Nossa, Alê, interessantíssimo. E o gengibre é o contrário. O gengibre, ele vai... Ele é mais tonificante, né? Poderia fazer com o gengibre no ponto, mas ele vai potencializar a função da mocha. Ele vai conduzir mais calor. Ele vai fazer penetrar mais calor. Quanto mais aquece, tão mais a gente tem essa penetração e sente que está circulando. Então, aí depende do quadro e o técnico vai conduzir de um jeito ou de outro, né? Muito legal. Ou protegendo, por exemplo, com fitoterapia, junto com argila. Olha. E você sabe que a gente, antes de começar o programa, a gente estava conversando com a Pathy, que trabalha aqui, e ela falou que fez o mocha, que ela não conseguia dormir bem, e que o mocha mudou a vida dela, assim... A condição energética muda totalmente. Que ela conseguiu ter concentração no sono. Dorme bem. Acordar no dia seguinte e estar disposta. Porque quando a gente não dorme bem, no dia seguinte, já é, né? Na verdade, até deveria ser feito o mocha antes de qualquer tratamento. Para que a energia possa estar fluindo naturalmente. Para a gente ter mais energia. E a imunidade esteja aumentada. Para que você possa trabalhar com isso. Uma última pergunta que eu acho importante. A gente consegue melhorar. Tem muita gente que retém o líquido. E a gente recebe meias todos os dias. Tanto falando dessa parte de emagrecimento, que a gente cuida muito aqui no programa, porque tem muita gente pedindo a nossa ajuda. Quanto a parte também de retenção de líquido. Sim. A gente consegue melhorar, então, o sistema linfático para eliminar toxinas? Onde o técnico vai fazer, tratar através de liberar esses líquidos. Nós temos pontos específicos que trabalham nessa umidade retida. Onde seria? Só para mostrar para a gente. Por exemplo. O ponto que é para melhorar. Pontos do baço, por exemplo, né? A parte linfática. Pontos do baço. Eu poderia usar, por exemplo, uma técnica. Diretora, você quer vir fazer? Uma técnica, por exemplo. Ela disse que o joelho dela está doendo. E pior é que é verdade. Ah, é? Moxa. O que você não vê, menina? Eu posso usar uma técnica como essa. Vem ser o nosso modelo. Por exemplo, que é a murcha direta, né? Ah, você pode pôr a murcha direta aí. Murcha direta. E queimar. E queimar. Isso normalmente faz bolha, mas é altamente yang isso daí. Então, promove o fluxo energético de uma maneira muito forte, né? Poderia até acender isso aí. Eu nunca tinha ouvido falar da murcha terapia. É. Eu achei muito bacana. A gente puder acender essa pequenininha aí. E além de tudo, o que eu acho legal, o que você precisa... Ah, porque coloque no outro. Pode colocar no outro pé, Alê? Que vai ser melhor pra mostrar? Pode. Posso sim. Obrigada, Evair. Me avise aí, meninos, como for melhor pra vocês, pra gente mostrar. Ó. Então, esse é um ponto pra melhorar... É um dos pontos do baixo. É mais fácil de mostrar nesse quadro aqui, né? Tá bom. Ela vai queimar de uma maneira rápida. Eu posso usar a técnica de fucaia, né? Que através, quando chegar perto, ele vai fazer um trabalho, né? Eu vou começar desse lado. De... Né? De pressão no ponto. Onde eu vou promover o quê? Que esse calor, esse intenso de energia, entre mais positivamente no ponto. Olha lá. Olha que louco. Através desse ponto, eu vou depois repetir isso. E não dói? Não dói. Né? Então, tem várias técnicas. É mocha direta, né? Muito bacana. Que é o Aitor, né? É a mocha da vovó, né? Entendeu? É. As antiguas famílias japonesas. Sempre tinha alguém dentro da família que fazia isso. É o Aitor. Sensacional. Então, é muito eficaz. Além de tudo, como você falou no início da nossa conversa, crianças também podem fazer. Você acha que pode melhorar a concentração das crianças? E é totalmente seguro. Irem bem na escola, serem... É totalmente seguro. Eu acho que hoje as mães aí tem tantas preocupações, a gente vê, as pessoas mandam tantos e-mails pra gente e a maioria fala, ah, eu assisto com o meu filho, eu assisto com a minha filha. Então, eu não sou mãe ainda, mas eu acho que a gente enxerga lá na frente e pensa exatamente isso. Exato. E a criança não tem medo. Como melhorar a qualidade de vida da criança? A criança não tem medo, porque não dói, não queima, você pode conduzir de uma maneira que é totalmente seguro, é calor, é gostoso, traz conforto, né? Então, nesse caso, ela passou por uma sessão que você fez uma aplicação no abdômen... Certo. E agora a aplicação no pé que você estava mexendo... Em pontos específicos, vai. Em pontos específicos. Quantos pontos ela pode fazer numa única sessão? Olha, depende do quadro que você fazer. Se eu fizer essa acupuntura abdominal, eu não vou usar mais pontos nesse dia. Eu não vou usar mais pontos. Porque aqui já é um ponto sensível. Se eu fizer uma combinação de pontos, aí depende do quadro. Eu posso usar 10 pontos. Se for a região de praasma, bronquite, eu posso usar a parte dorsal e posso usar vários pontos ali. Muito bom. E agora no inverno, o que o pessoal que você tem notado que tem um resultado satisfatório nesse período? Sim, é um período que deve ser excelente para o uso da mocha, porque é onde o frio pode invadir o corpo. Então, você tem que nutrir com o calor e fazer com que o ti flua e tenha uma proteção dos fatores patogênicos externos. Porque o externo pode invadir o seu corpo, não é só do interno. O frio, o vento, a umidade invade o corpo e os meridianos. Maravilhoso. Então, através da mocha, você conduz isso, expelindo esse fator patogênico que invadiu, ou conduzindo a pessoa num quadro que ela tenha resistência a tudo isso. Muito interessante. Gostei, Ale. Mais uma vez, parabéns. Obrigado. A aula do Ale é sensacional. E claro, a gente está falando aqui de uma terapia alternativa. Então, não basta só acreditar, mas converse sempre com profissionais que vão orientar, que vão te explicar. A gente tentou dar uma explicação, mas é claro que sempre uma sessão, né, que você pode conversar diretamente com o profissional, é sempre legal, sempre bacana, você aprende muito. E claro, acaba entendendo por que pode ajudar. Eu acho essas terapias alternativas fantásticas. Eu acho que é um tratamento que a gente pode fazer a mais e trazer aí para o nosso dia a dia, para a gente recuperar muitas coisas. É, deveria. Porque a época, eu acho que o mundo que a gente vive hoje, o negócio está complicado. Deveria usar antes de ter vazão da doença, né? É isso mesmo. É isso aí. E eu, olha, gostei muito. Então, a gente acabou de falar da mocha terapia com a compulturista Alexandre Gameiro, que voltará muitas vezes ao Você Bonita, como vocês sabem. O telefone dele de contato é o 5083-8535. 5083-8535. O site é o www.atitudedeviver.com.br. Atitudedeviver.com.br. Você vai começar um curso agora, não vai? De acupuntura nas mãos, pode falar. Acupuntura nas mãos começa agora em agosto, né? Minha mãe vai fazer isso. Ah, é, ela falou com a gente. É. É um curso que começa agora em agosto, né? As pessoas que estiverem interessadas podem entrar em contato com a gente, né? Muito bacana. É um curso de dois blocos, seis meses, depois mais seis meses, o curso avançado. E certificação internacional, direto da Coreia. Ah, é? Ai, parabéns. Que bacana. Fico feliz de poder trazer sempre convidados e profissionais que só vão acrescentar e só vão trazer benefícios para a gente encontrar o melhor caminho e o equilíbrio na vida. Porque eu acho que o mais importante é o equilíbrio. Exato. Muito obrigada, querida. Arrasou mais uma vez. Beijo na Lucy. Sabe que eu adoro vocês. Até a próxima. Mandar um beijinho para ela, que ela me pediu. Ai, Lu! Beijo. A gente adora a Lucy. Ela veio essa semana. A Lucy já é carteirinha aqui. É verdade. Já chega, já conhece todo mundo. É uma coisa. Obrigada, viu? Obrigada, querida. Diana, obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau.